Amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Taos. Hoje o canal trouxe, gente, pra vocês uma hidronutrição. É assim que eu vou chamar esse tratamento, uma hidronutrição. Porque você sente muito a pegada de nutrição e também a de hidratação. E a promessa desse produtinho é realmente hidratar e nutrir os fios. E eu gravei passo a passo pra vocês. É um produtinho mágico. Antes, eu peço pra você deixar o meu like, se inscrever no canal, clica no sininho pra receber as notificações assim que eu postar vídeo. Gente, há um tempo atrás, eu tava louca atrás dessa ampola. E eu só achava pela internet, o valor do frete não compensava. Ou o valor era o kit, né? E como eu não sabia como funcionava, eu fiquei meio assim de comprar. E aí acabei desistindo, foi aparecendo outros lançamentos, né? E foi deixando pra trás essa vontade. E aí esses dias eu fui na lojinha de cosméticos aqui perto de casa. E eu achei esse produto. E eu achei esse produto por apenas, acho que foi R$12,90, R$10. Entre R$10 e R$12,00, eu não lembro exatamente o valor. E aí eu comprei pra experimentar. E ficou aqui, eu acabei experimentando outros produtos. E hoje eu resolvi testar. Gravei passo a passo pra vocês. Então bora lá, que vocês vão ver a ampolinha da Azenca. Essa aqui, ó. É chantilly, ampola de chantilly. E esse líquido aqui, ele vira um creme, como vocês vão ver aí no passo a passo. Roda o passo a passo aí, depois a gente vem falar um pouquinho sobre ela e ver o resultado final. Eu lavei meu cabelo. Eu lavei duas vezes com o shampoo, então ele tá bem lavadinho. Tirar o excesso de água. A gente vai fazer a nossa mágica. A gente vai usar a ampolinha da Azenca. Ampolinha de chantilly. Essa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver daí. Eu vou colocar ela nesse potinho aqui. Eu não vou colocar ela inteira, porque eu acho que ela inteira vai ser muito pro meu cabelo. Eu quero ver primeiro como que funciona. Coloquei a metade. Um pouco menos da metade. Ó, coloquei a metade dela. Ela tem o cheiro de fruta. E a água, a gente tem que misturar a água gelada. E a água tá aqui, ó. Eu vou colocar três colherzinhas de água. Vou colocar, ó, três colheres de água. E eu vou misturando. E aí, ó, com uma colherzinha só. Eu acho que vai ser o suficiente. Ela já vai pegando o formato de creme, tá vendo? Eu vou colocar mais uma colherzinha de água. Eu acho que duas colheres de água é o suficiente. Ai, gente, ela é muito cheirosa. E ela fica nessa consistência, ó. De creme, ó. E aí, gente, ela é muito cheirosa. E aí, gente, ela é muito cheirosa. E aí, gente, ela é muito cheirosa. Agora eu vou colocar a minha toquinha. E vou ficar o tempo de pausa. E vem mostrar o resultado pra vocês. Gente, vocês viram aí, é uma mágica, né? Você põe a água gelada no líquido da ampolinha e ela simplesmente vira um creme super homogêneo, bem fácil de aplicar, que adere muito bem aos fios. E eu deixei meu cabelo secar natural. E depois eu modelei aqui a franja, porque eu coloquei minha neve e ela ficou meio estranha aqui na frente. Aí, eu modelei a franja aqui pra gravar pra vocês. Vocês podem ver, ó, que aqui eu passei chapinha, mas aqui, ó... Ó, a raizinha tá crespa, porque não vi necessidade de pranchar, tá? Esse tratamento é um tratamento profissional e no salão, lógico que eles escovam e prancham pra finalizar, mas eu não vi necessidade, tá? Gente, esse aqui é o resultado final, ó. Essa parte é a parte que tá finalizada com fonte de calor, que eu passei a chapinha aqui pra modelar, né? Modelei assim pra frente e aqui não tá modelado não, gente. Ó. É o resultado real. Eu acho que ele ficou até melhor do que a parte que tá pranchado. Ultimamente, eu tô achando que o meu cabelo tá ficando melhor sem a prancha. Gente, o resultado é muito gostoso. Você sente realmente que o cabelo foi hidratado, que o cabelo foi nutrido. Ela tem um cheirinho maravilhoso, um cheirinho doce, né? Lógico, chantilly. Então, o cheiro é realmente... Se adapta ao nome, né? Da ampola do tratamento, que é a ampola de chantilly. Eu simplesmente amei o resultado. É realmente um resultado de salão. Eu tenho bastante cabelo, mas meu cabelo tá curto, ó. E eu usei meia ampola, foi o suficiente, porque ela espalha muito bem nos fios. Se você tiver cabelo maior, pode colocar ela completa. Gente, vale muito a pena. Você fala R$12,00 em 15ml de produto, mas é um tratamento realmente de salão. Recupera super a fibra do cabelo. Meu cabelo não tava ressecado, não tava poroso. Mas assim, ele dá uma... Deixa o cabelo muito gostoso. Dá vontade de ficar passando a mão no cabelo toda hora. O cheiro, eu queria que ficasse mais forte, mas ficou muito suave. Ficou muito suavezinho, um cheirinho meio doce, bem suave. Quando eu tirei a Nery, eu senti mais. Eu acho que é porque ele tava abafado. Mas, gente, resultado maravilhoso. E eu amei o resultado. Eu acho que vale muito a pena. E quando eu for na lojinha de novo, eu vou comprar outra. Porque ela é um socorro. Né? Então, foi... Vamos colocar R$12,00? Eu não lembro exatamente. R$6,00 eu fiz um tratamento potentíssimo no meu cabelo. Shampoo, eu não usei nenhum shampoo, assim, extraordinário. Eu usei o meu queridinho, o Seda, que é super baratinho. O Seda Antiquebra. Lavei com ele duas vezes. Passei a ampolinha, deixei por 20 minutos, que é o tempo de ação dela. Na verdade, eu coloquei aquela toquinha, como vocês viram. E acabei deixando um pouquinho mais, porque eu queria um efeito mais potente. Mas, assim que você passa o produto no cabelo, você já sente que ele vai aderindo, sabe? Vai dando uma consistência bem gostosa aos fios. E eu amei o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Super dica da Zenka, que é a ampolinha de chantilly. Se você tiver a oportunidade de comprar, gente, pode comprar. Experimenta, porque é muito boa. No meu cabelo se deu muito bem. Lembrando que nem tudo que é bom pro meu cabelo, vai ser bom pro seu, vai ser bom pro da fulana, vai ser bom pro da ciclana. Mas se o seu cabelo, se normalmente as dicas que eu passo aqui, o seu cabelo dá ok, vai dar ok com essa ampolinha também. Porque ela é maravilhosa, tá? Amei o resultado. E eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Uma beijoca da Nil e até o próximo.